I think you and my friends Tem um cara na prisão Se tiver mira pra ele, pô, agora tira certo Querendo correr Tá lá ainda parado mesmo no lugar ele? Não, tô correndo contigo Correndo com o outro só é foda Tô vendo, tô vendo Aonde? Do seu lado direito Tô vendo Vai ganhar uma mochila agora É faca na caveira tio Toma Castelo, vê se tu viu um cara Tô achando que tem um cara lá em cima da torre O que que ele tinha? Não, não tô verificando ainda Não é não, é um pedaço do negócio da torre Vê se ele tem uns pouco aí sobrando Vem aqui, verifica aqui, vá Deixa eu ver Tem remédio Tem pistola, você que quer pistola Arruinei a mochila dele Tem muita munição, se você quiser tirar Deixa eu ver Vamos ver Vamos ver se a gente encontra mais uma escura Aqui são as bonas pretas Estamos aqui em balota galera A gente tava lá em xerro, eletro E agora vamos Fazer umas aventuras aqui em balota Cê viu Tancone, como é Não dá Não dá espaço pro nego da combat log É morte instantânea Tô tendo aquela árvore que o cara te matou Vou subir na torre Tô tendo aquela árvore que o cara te mata Vai Tô tendo aquela árvore que o cara te mata Eu vou subir na torre Tô tendo aquela árvore que o cara te mata Vai lá em cima, possivelmente tem uma mochila pra você Tem uma mochila, vê um zumbi ali, mas não é nada preocupante Mochila grande verde aqui, duas verdes grandes Era pra eu mandar ele se render né, mas ele tava armado ele ia virar e atirar, já tava com arma e punho Achei uns poucos É uma flash light Onde é que você tá, Castelo? Mesmo lugar Tô descendo, mochila grande agora Nossa, o zumbi militar ali me deu um susto, pensei que era alguém, ele ia mirar e atirar Um quinte médio pra ele já entrou Entrar eu vou fechar a porta Matou o zumbi aqui embaixo Matou o zumbi aqui embaixo tá Você recarregando aí? Eu recarregando aí? Eu recarregando aí Tem um cara ali na frente, na casa de lute, tá vindo pra cá Sem movimento brusco Sem movimento brusco Sem movimento brusco Tá vindo pra cá Coelho pra cá Eu recarregou aqui Até vem aqui Ei! Ei! Friendly, man! Friendly! Calm down! Calm down! Peguei! Morre, troço! Negócio de Friendly, mano! Pode vir! Ele tava onde, cara? Tava aqui fora! Velho, o que? Ele tá vivo, cara! Tá não! Tem comida... Aí pega 150 munições aí, ó! Não acredita que eu já tô sem espaço, velho! Deixa eu ver, vou jogar essa... De 30 afora, deixa eu ver... Jogar de 30 afora... Peguei 360 aqui, vou tirar as munições! Pode entrar que eu te entrego os caralhos! Tá, ele não tá morto! Tá, sim! Agora ele tá morto! Focke, ô! Faca na caveira, mano! Dê! Pode! Isso aí é bug, velho! Ele morreu, mas ele continua em pé! Não, porque eu não dava pra dar de voz, não! Não será possível, velho! Que tão tira assim o cara não morreu! Eu já tomei menos que isso e... Já morri! Então, pessoal! Isso aqui é a Kimbalota, tá? Tá aí o parceiro Tacone aí! Faca na caveira! Ó ele! Se vier pra cima é isso mesmo, mano! Bater de frente... Já sabe! É você que tá... Nossa! Como você entrou e não falou nada, pô! Já ia tomar um tiro, velho! Vem cá! Tô sem diminuição pra estudar aqui! Eu já tô sem espaço! Deixa eu ver aqui... Deixa eu organizar aqui! Você tem aquele... Aliás, não vou jogar... Esse remédio fora! Vou dar uma esporrada aqui no negócio, tá? Pra testar uma parada! Tem um cara que logou aqui! Aqui fora ou aqui em cima? Aqui fora! Acho que os cara tá... Usando bug de parede! Fica quieto! Não faça movimento brusco não! Ele tá de bandana preta? Sim! Tá vendo? Sim! Fique... Fique calma! Ele tá dentro da parede, cara! Tá dentro da parede! Eu não sei se esses cara fica preso por causa do bug! Eu não sei o que é não! Acho que ele vê a gente, né? Acho que ele tá preso no bug! Eu sei lá! A gente tem que sair daqui! A gente não quer matar a gente! Não! Pode ficar tranquilo! Você vai ficar ligado aí! Cadê ele? Tá tentando sair! Se ele sair a gente pega ele! Saiu! Bora! Pega ele! Bora! Abre porra! Saiu não! Saiu não! Bugou! Bugou! Tá aqui de novo! Tá aqui ainda! Tá aqui ainda ele! Tá aqui? O SM4 ele! Tá te vendo hein! Tá te vendo hein! Deixa ele sair! Tá me vendo ainda? Ele! Tá me vendo ainda! Tá me vendo pra mim! Saiu! 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 To indo pra que lado! Fala Tacone! Saiu pra trás do... 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 Daqui... Aqui atrás! Atirou em mim! Alguém atirou em mim! Atirou em mim! Não é o mesmo não! Outro cara! Foi você! Então ele que fuzilou! Não foi acima! Ah! Ele tava vendo que faz a parede! Não! Mas eu acertei ele com amorzinho! Mas não morreu! Ele tava usando o bug da parede! Não foi? Tava! Você gravou? Gravei! Então é isso pessoal! Isso mesmo! Dizia é isso! A gente mata e morre! Mas... Você gravou? Valeu aí! Até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!